Foram divulgadas pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro as estatísticas referentes aos índices de violência e Nova Friburgo teve um aumento no número de homicídios e também de roubo a pedestres Os dados da violência no Estado do Rio de Janeiro referente a 2016 foram divulgados e Nova Friburgo teve uma ligeira piora As estatísticas do Instituto de Segurança Pública do Estado mostram que foram registrados 19 homicídios dolosos quando há a intenção de matar 35,7% a mais do que no ano anterior O total de furtos foi de 1.042, menos que 2015 mas os roubos aumentaram e chegaram a 169 casos O total de mortes violentas cresceu 44,4% passando de 19 em 2015 para 26 em 2016 e o número de tentativos de homicídios chegaram a 31 casos Os registros que tiveram um aumento significativo foram roubo a pedestres com 71,4% roubo de celulares com 166% e o roubo de cargas chegou a 350% Por outro lado, os furtos em estabelecimentos comerciais caíram 45,4% juntamente com 70,5% a residências e 16 a veículos Em 2016, houve uma redução de 19,8% no número de prisões com entrada no sistema prisional e 27,9% de apreensão de armas situação diferente das apreensões de adolescentes que aumentou em 3,4% Obrigada, 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 obrigada Obrigado.